Olá, boa tarde para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, a família de todos vocês aí. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro, chegando o final do mês. Chegando também o final aí, pessoal, dessa novela, né? Desta MP, desta medida provisória do relançamento do novo Bolsa Família. Os critérios, os valores, os bônus, que é o que está sendo discutido neste momento. Ainda o governo não bateu o martelo em relação ao bônus. Não é o bônus de 150, que o de 150 já está decidido, definido. É o bônus que eles estão aí discutindo em respeito de 25 reais ou 50 reais por criança e jovem, né? Criança de a partir de 7 anos, até os 18 anos, estou estudando um bônus que está aí entre 25 a 50 reais. Me decepcionou porque eu esperava um valor maior. Eu esperava um valor maior, mínimo 100 reais, 80 reais, mas não. Eles ainda estão decidindo se vai ser 25 ou 50 reais. 50 reais por jovem ou por criança, né? E parece que haverá uma limitação por família. Em dois por família. Quer dizer, além de ser um valor baixo, ainda haverá uma limitação. Pessoal, hoje pela manhã eu estava um pouco sumido, né? Vocês perceberam, claro. Eu tive que ir até o hospital para fazer a revisão da cirurgia. Achando eu que ia tirar os pontos, né? Não, só foi uma revisão mesmo, não tirou ponto nenhum. Ainda estou com os pontos aqui. Provavelmente ir lá para outra semana para tirar esses pontos ainda. Mas está tudo bem. E também eu quero falar, pessoal, nesse vídeo, sobre os cortes. O ministro deu entrevista que começará já a partir de março os cortes. Previsão de já quase um milhão ou mais de um milhão já de cortes aí para março. Total de cortes até o final do ano, 2,5 bilhões. Também outra decepção, né? Muita rede estará cortada. Não tem para onde correr. Já está definido. Certo? Sobre algumas mudanças, né? Também que decepcionou também. O governo está mudando aí totalmente o Oceano Brasil em relação ao Bolsa Família. Já vazou algumas informações. Regra de emancipação continuará ou não continuará? Vamos ver? Vamos falar sobre isso também. Acompanhe esse vídeo, pessoal, até o final aí, por favor. Se inscreve no canal, vocês que não se inscreveram. Nos ajuda aí. Eu agradeço. Deus abençoe a vocês. Para se inscrever não custa nada. É de graça. E não perde tempo. Um segundinho. Clica nessa barrinha vermelha. E inscrever. Fica aqui abaixo do vídeo. Só faz isso. Mais nada. E pronto. Estará inscrito no canal. Pessoal, é o seguinte. Eu estava aí achando, né? Eu sempre achando as coisas e as coisas que eu acho nunca dar certo. E eu gostaria muito que desse certo porque eu achei que o governo iria pagar um bônus para vocês um pouco maior. E não só esse bônusinho aí que está sendo discutido de R$25, R$50, eu achei que poderia ser uns R$100 e no mínimo aí uns R$80 por criança acima dos 7 anos ou dos 7 anos de antes, né? Porque o de R$150 ficará nos R$150 mesmo e é de 0 até os 6 anos. E eu sempre questionei e as demais crianças ficam com. E agora surgiu essa informação que o governo está estudando ainda, não está definido ainda, que esse bônus para essas famílias, para essas crianças e jovens até 18 anos incompleto, está entre R$25 a R$50. Quer dizer, ainda está entre R$25 e R$50. Não foi decidido. Não se sabe se será R$25 por cada um ou se vai ser R$50 para cada. E provavelmente haverá uma limitação por família. Dois por família. Será? Só dois por família? Quer dizer, se for R$50, a família pode ter três, quatro, cinco filhos, só vai ter direito a R$100. Para mim é injusto ainda, continua a injustiça ainda, continua a injustiça ainda. Mas tudo bem. Vamos lá. Por enquanto não decidiu, por enquanto não está decidido, não foi decidido ainda, por enquanto, certo? Ainda será decidido isso, certo? Ainda será decidido. Isso vai sair na medida provisória ainda. Medida provisória que está sendo editada, está sendo analisada, que vai ser assinada dia 28. Vamos lá. Então R$150 por criança de 0 a 6 anos e outra de 0 a 6 anos incompleto, as demais crianças vão ter direito a R$50 ou R$25. pode acumular os R$150 com esse valor, viu pessoal? A família pode acumular. Então o Flamengo que tiver direito aos R$150 e tiver filhos ou jovens até 18 anos, pode receber esse outro bônus, acumulando um com o outro. Isso aí pelo menos pode, pelo que eu ouviu falar, pode acumular. Beleza, certo? Mas se você ouviu dizer aí que já está fechado, já está batido o martelo, que é R$50, não está nada batido o martelo. Estão ainda decidindo, estão analisando, certo? Em breve vamos saber se está definido isso aí. E eles estão entre R$25 a R$50. Eu acho que vai fechar em R$50. Pelo menos, pelo amor de Deus. Eu achei que fosse mais. Vamos fechar em R$50. Pelo menos R$50. E se puder mais, melhor ainda. Se puder mais, melhor ainda. Pelo amor de Deus. Pessoal, vocês sozinhos já sabem. É R$600. Não vai reduzir. E isso já foi falado. Eles não vão reduzir valor para quem é sozinho. Agora tem pessoal que renance das famílias mais numerosas ainda. Mesmo com criança de 0 a 6. Criança de 17 a 18. Se for uma família muito numerosa, eu acredito que também haverá um valor a mais. Eu acredito. Porque há aquela questão da renda per capita. Do valor mínimo por pessoas a receber. Eu acho que eles vão fazer isso ainda. Certo? Mas também é melhor aguardarmos a medida provisória. Houve já uns cortes. Corte de quê? Vamos lá. Aqueles incentivos que o governo do Bolsonaro estava dando. Dava aí para estudantes que tivessem notas boas. Científico. Lembra disso? Foi tudo cortado já. Tudo já cortado. Não tem mais esses incentivos. Beleza? Vocês lembram daqueles 200 reais que eu nunca vi ninguém recebendo? 200 reais para incentivar as pessoas que arrumam emprego de carteira assinada. Lembra disso? Que o governo do Bolsonaro anunciou. Foi aprovado. Não sei o que. Eu, na verdade, nunca vi ninguém comentar aqui que recebeu. Se você recebeu esse valor, também já foi cortado. Não vai ter nesse governo, não vai ter nesse governo, não vai ter nesse governo, no Bolsa Família. Certo? Só para vocês terem ideia dos cortes que está tendo aí nos valores de benefícios. Beleza? É que esses 200 reais eu nunca vi ninguém receber. Se você conhece alguém ou você recebeu esses 200 extra, comenta aí, tá? Sobre carteira assinada, regra de emancipação vai continuar. Pessoal, esse assunto não tocar no assunto ainda. Não tocar. Mas, essa regra de emancipação foi criada por Bolsonaro. Olha só. Eu não duvido nada que o Lula corte. Não estou dizendo que vai cortar. Mas não duvido nada que seja cortado esta lei da regra de emancipação. Que é aquela regra que a família, ou qualquer pessoa da família, conseguir emprego de carteira assinada, mesmo assim, continua recebendo o Bolsa Família. Você lembra disso aí que tem, né? Você recebe até completar dois anos aí recebendo esse benefício? Que é a regra de emancipação? A mesma coisa é que passa a receber BBC, aposentadoria, fica recebendo o Bolsa Família por um ano? Não tenho certeza. Ninguém sabe ainda. Mas, não duvido nada que eles também cortem isso aí. Não duvido nada. A nova regra vai sair e nós vamos saber. Certo, pessoal? Lembrando que os bônus é de 7 até 18 anos incompletos. Não fala mais até 21 anos. Olha só. Parece que até 21 anos não vai ter direito mais. Que antes, no Bolsonaro, era até 21 anos incompleto. E agora estão falando só dos 7 até os 18. Quer dizer, 19, 20, 21. Babalo não recebe. É o que está dando transparecer. Vamos ver. Para eu não estar falando coisa com coisa. E ninguém está sabendo de nada. Exatamente. É só informações que estão vazando aí. Está sendo publicada no Folha de São Paulo. G1. Estão falando uma coisa que a Pôr já fala outra. O próprio ministro da entrevista. Falando uma coisa que a Pôr já fala outra coisa. Então, vou aguardar aí mais informações. Claro, surgindo mais algum boato. É porque boato tem que ser passado. Eu vou passar para vocês, sim. Vou passar. Mas sempre passando, mas sempre dizendo isso. O correto é guardar a medida provisória a ser editada e assinada pelo presidente Lula. Que está previsto para ser assinada dia 28, último dia do mês de fevereiro. Beleza? Então, vamos aguardar. O que eu tenho para vocês, por enquanto, é isto. Certo? Com esperança de que esses 50 reais... Poderia ser os 50 reais. Tudo bem, até que vai os 50 reais. Mas que fosse livre. Livre quer dizer como? Se tiver três pessoas na família, 150. Quatro pessoas, 200. Cinco pessoas, 250. Seis pessoas, 300. E melhorar. Mas se limitar para dois, aí fica mal. Para dois, quer dizer, 50. A família tem quatro filhos. Só vai receber 100 contos. Se tiver de zero a seis, menos mal que você tem mais 150. Se tiver dois de zero a seis, 300 contos. Porque parece que o benefício, o bônus de zero a seis anos é 150, limitado a dois. 300 reais. Se a família tiver duas crianças. Se for uma família que tem muito filho e tiver filho de sete, oito, nove. Aí já vai ter mais de 50 reais. Lembrando, é acumulativo, pessoal. Acumula o 150 com esse outro bônus, tá? Então, o 150 é acumulativo com o bônus do 50 ou do 25. Não decidiram ainda. Vamos aguardar. Joinha, like, gostei. Se inscreve no canal. Se vocês têm dúvida, comenta aqui abaixo do vídeo. O que é que vocês acham desse bônus de 50 reais? Ou é 25, não sei ainda. Ninguém sabe. Mas parece que vai fechar nos 50. Tomara que ele feche pelo menos nos 50. Que não venha dizer que é 25. Pelo amor de Deus. Que esse quebrado de 25 aí não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.